o salve rapaziada do canal mano pra você que tá chegando aqui agora e não me conhece eu sou o fábio gameplays e bom família hoje tô aqui trazendo para vocês o mx bikes para celular rapaziada olha como é que esse jogo tá incrível mano tô jogando aqui rapaziada essa versão que o mapinha disponibilizou lá no canal dele tá ligado dá um liguizão para vocês e rapaziada tá ligado o bagulho tá chave mano ó você é louco igual os mx bikes né família isso aqui rapaziada é uma versão de teste tá ligado para ver como é que tá ficando o projeto tá muito da hora muito idêntico mx bikes rapaziada o jeito que o personagem vira moto para um lado para o outro tem câmera também rapaziada ó se liga na câmera primeira pessoa aí ó dá um liguizão bora lançar aquele grausão rapaziada ó bora pegar reto e toma chama no grausão de primeira pessoa haha você é louco rapaziada mano o jogo vai ficar da hora família quando tiver completo tá ligado tiver com tráfego com pessoas na rua igual mx bike mesmo né rapaziada um cenário né mano com as casas e tal os mapas mano bagulho tá da hora demais ó dá um liguizão grauzinho rapaziada chama ó toma tá ligado família o bagulho tá da hora rapaziada mano vão ser sincero rapaziada ó bora virar aqui ó dá aquele jeitão minha família então rapaziada eu quero ver bastante like nesse vídeo segura o grau mano até o personagem é igual do mx bikes cara você é louco ó grauzinha na primeira pessoa ali ó bora rapaziada quero dar os parabéns ao map aí o moleque é mito mano mito mesmo família ó chama no grauzão eita só não agora vai sair rapó então toma só grauzinho que fala meus parceiros ó daquele jeito ó o personagem faz até aquela perninha mano igual do mx bike mesmo na hora que lança o grau deixa eu lançar o grau aqui pra vocês verem ó ó toma o grau ó ó na hora que vai tipo tipo virar né rapaziada mó da hora mano então família olha esse mx bikes cara eu quero saber a sua sua opinião você tá gostando do projeto e visto do que tava rapaziada tá bem melhor agora mano sendo sincero com vocês mano moleque tá trampando demais família nesse projeto tá ligado ó nossa mano cenário usam aqui ó um cenário é ser brabo hein mano quem sabe aí na próxima atualização tá aqui de crítica com mapinha mapinha já lança logo mano o mapa esse mapa aqui velho bota uns prédios aí para o bagulho ficar da hora nem que tenha só esse personagem aqui mais lança mano que o bagulho é ficar chave até as ruas ali aqui é igual mano primeira pessoa aqui ó então toma moleque lançou a primeira pessoa rapaziada ele saiu daquele jogo em 2d para o jogo 3d fio ó então toma então rapaziada em visto da versão 2d a essa que é 3d mana 3d tá chave isso é louco rapaziada mudou demais mano bora ajudar o moleque então rapaziada apoiando o projeto dele aí no canal dele eu vou deixar o arroba dele aqui família vocês passa lá beleza dá uma conferida lá mano no projeto que esse projeto que tem de tudo mano para ser o melhor tá ligado rapaziada quem sabe aí a própria empresa do mx bikes entra em contato com uma pinha para estar desenrolando né rapaziada porque olha onde é que o moleque já chegou sozinho mano imagina com a própria empresa do jogo você é louco bagulho é bom demais fi os cara injetasse uma grana aí ó no projeto do moleque mano a própria empresa tá ligado como os caras são gringo família dólar para eles nem nada tá ligado agora a gente que é brasileiro vai comprar dólar para você ver tá na casa dos cinco já né rapaziada mas enfim mano o jogo tá bacana tá ligado vou deixar que essa versão para vocês o canal do mapinha vai estar aqui abaixo é e quero saber se você curtiu também esse estilo de gameplay se você curtiu comenta aqui embaixo deixa o seu like e é isso tamo junto até a próxima e valeu rapaziada